Oi, meus amores! Tudo bom? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje nada mais, nada menos do que o quê? Trollagem. Isso mesmo que vocês escutaram. Então, gente, deixa muito like aqui pra me trazer mais trollagem. Você sabe que quando eu faço trollagem o bagulho fica de verdade, né? Mas hoje a trollagem é uma trollagem que você pede de bag. Vou trollar meu namorado falando que eu acho que eu estou grávida. Já avisei que vai dar merda isso. Vou tentar fazer a cabeça dele aí, de qualquer jeito. Mas eu vou tentar. Não vou falar que eu tô grávida, por quê? Senão vou ter que arrumar alguém que esteja grávida, que fez o teste, pra me pegar pra essa água e fazer muito de papagaiada. Então, primeiro, antes que eu vou fazer, eu vou falar que eu tô achando que eu tô grávida. E antes de começar o vídeo, deixa o like, gente, comenta. Compartilha com seus amigos, que é muito fundamental. Fim de ano chegando, desejo a vocês um ótimo ano novo. Se Deus quiser, Deus tá abençoando vocês aí. Vocês vão deixar o like, vocês vão comentar. Vocês vão deixar muito, muito comentário. E vão se inscrever no canal, porque Deus é maior e Deus vai fazer a vontade dele. E se a gente for a vontade dele, você vai curtir, comentar e se inscrever no canal. Nosso Instagram tá escrito bem, tá bem aqui embaixo. Que eu vou gravar no oficial do GF, GF Barbosa. Vai lá seguir nós, que lá vai mostrar toda a nossa virada de ano. Nossa virada de ano esse ano vai ser surpreendente, então segue nós lá. E é isso. Ele foi comprar lanche. Assim que ele chegar, eu ligo a câmera e mostro pra vocês tudo certinho, ok? E vou tentar fazer a cabeça dele, mesmo se ele acreditar ou não. Pelo menos eu tentei. E aí? Um beijo e assiste o vídeo até o final. Gente, ele acabou de chegar. Ele tá subindo arriscado. Vou botar a câmera bem aqui, ó. Escondida pra vocês. Espera. 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 Quer queijo? Esbeio? É. Uh! Caiu. O que, Drog? Deixou cair? Na cama. Oi? Na cama. Na cama. Oi? Ai, gente, só a vontade de comer. Mijar, velho. Eu tô com muita fome. Ué? Tô com muita fome. Tô com muita fome. Eu vou reforir. Não. Peguei aqui. Tchau. Dois copos também. Pra onde eu irei, eu não tenho pra onde voltar, só que eu amo você, Deus, palavra de vida eterna, pra onde eu irei. Eu vou te trabalhar amanhã, né, velho, 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 velho. Eu queria falar um negócio pra você, vai ser bem direta, eu acho, eu não tenho certeza ainda, que eu tô grávida. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Fantástico. Já falei com minha mãe já, já falei com ela, e a gente vai fazer o teste aqui, amor. Você começou com sua mãe? Aham. E você não falou nada comigo, mãe? Eu queria fazer uma surpresa pra você, mas... Surpresa, amor. Mas eu... Queria falar... Claro que não, você tá zoando. Não, pode estar, na moral. Por que você acha isso? Porque a minha situação não desce em dois meses. Dois meses, amor. Como que eu não sei disso e não ficou com quem falou nada? Porque eu pensei que ia descer. Ela não deixou. Dois meses, amor. Tanto tempo assim, você não falou nada. Por que você não falou nada? Porque eu não queria. Porque você não queria. Não, mãe, fala por que você não queria. Porque eu não queria, ué. Não tava com vontade de falar. Amor. Não, não tenho nada que eu conheço, não, mãe. Não tem nada que eu conheço. Claro que tem. Não, não. Por que eu tenho nada que eu tenho? Ué? Você que fez o negócio inteiro que eu conheço. O que eu fiz? Não, você me escondeu. Não, mas você acha que é certo ou não? Ah, com certeza, né? Dois meses. Não sei, pode estar me enganando no negócio. Dois meses, amor. Amor, mas... Mas até mais, não, já foi, agora tem que fazer o teste. Já falei com a mamãe, que tá marcado pra quinta-feira. Não cai depois de amanhã. Sua mãe falou o quê? Falou nada. Falou nada? Não. Sua mãe não falou nada? Não. Claro que falou, amor. Fala o que ela falou. Não falou nada. Não, mas... Falou uma coisa que tu não me fala. O quê? Pra eu tomar regra na cara, ó. E agora pra mim, toma cuidado, que... Ah, foi uma coisa que eu... Ah, foi muito boa. A noite nunca planejou nada disso. Ah, vai. Mas as coisas acontecem no esperado. Mas será que é isso que Deus quer pra gente? Não sei, ué. Porque ele mandou é porque ele quer. Mas... É, mas não tem que ir com a mamãe, não. Vamos, mas... Então tem que aceitar e esperar o resultado. Nem eu te falaram agora. Eu ia esperar fazer o teste, pra depois eu te falo. Ah, amor, não. Não chora não. Amor, isso não é. Não é o quê? Não é, quase. Não é o que? Aconteceu. Mas eu não ia fazer nada, velho. Não que nós podíamos fazer nada, não sei. Toma mais. Nossa, calma. Não tem mais, não tem nada. Tem que fazer o teste agora, hein? Não é o resultado. Tchau. Eu não te amo, mas... Não, não tá na hora da hora da gente ter filho. É, não tem. Podemos fazer mais nada, velho. Ah, mas se Deus não queria isso. Mal, você não sabe, mas você não é Deus. Você orou alguma coisa? Não. Você sabe que a gente tem que orar, né? Ah, ela tá triste, né? Ela tá triste, não, filha. Ela tem que ter feito a realidade. Amor, não tô triste, eu tô... Eu tô com a cara de bunda desse, tá bom? Pode, sim. Mas você não tá surpresa, não? Não. Por que não? Você já sabe... Eu já... Eu já aceitei a cara de like, tá bem. Que eu te ver melhor ainda. Eu não sei o que falar, amor. Relaxa. Sério, eu não sei o que fazer, cara. Mas você quer que seja ou não? Quer que tenha ou não? Não, se Deus quiser. Eu já fiz a vontade dele, não é a minha. Eu não queria, não. Eu não amo. Tem muita coisa pra fazer ainda. Eu tenho nada de tudo. Eu tenho que pensar no meu futuro pra depois eu ter filho. Eu tenho que pensar no meu futuro pra depois eu ter filho. Porque Deus... Não vai adianta, meu filho, adianta. Eu vou fazer o teste ainda. Eu vou fazer. Eu acho. Amor, dois meses. Pode ser que não, né? Não, não sei o que Deus quiser. Se for pra ser, vai ser, né? É, mas... Ai, filha da mãe. Machucou. Opa. Se for pra ser... Mas é, amor, relaxa. Eu acabo de tudo. Um beijo. Te amo. Eu também te amo. Come, vai. Ai, eu tô sem fome. É bom que eu como, então. Não, mamãe. Eu vou comer. Então come. Eu tô comendo. Então agora eu tenho que esperar. Chegar quinta-feira. Pra fazer o que? Amanhã você vai fazer? É quase amanhã. Eu vou falar com você. Você vai bailando. Não, não tem importância. Eu vou falar que eu vou falar com você. Não faço. Ai, Deus. Eu não sei o que falar, velho. Tipo, eu tô feliz, mas... Eu tô preocupado com outras coisas. Não adianta criar quinta-feira, mas não podemos, porque eu posso achar que eu tô, mas na verdade eu não tô. Então não podemos criar quinta-feira. Sabe por quê, meus planos? Tipo, eu quero muito ter filho com você e tudo mais. Mas... Eu queria... Não agora, não sei. Não, tipo assim, que você terminasse o seu estudo, que a gente casasse, que a gente... Nem nossa casa própria, não. Pelo menos tivesse uma vida estruturada, assim, entendeu? Eu também quero. Mas... Amor, em quanto tempo? Quinta-feira. A gente vai ver a resposta de resultado. O que é? O que é que eu estou indo? O que é a tinta? O que é que é essa? O que é? Eu não faço nada. O que é que eu estou indo? O que é que eu estou indo? O que é o que eu estou indo é? Como é? Tro... Ua! Lá-já-n-dô-lá-já Tá procurando a câmera dele? Que eu não tô aí, não Verdade, é mentira É Então por que você não tá filmando? Eu tô te filmando Ah, amor, você não fez isso Ah, amor Nada a ver, mano Nada a ver, mano Aceita a realidade, querido Nada Não é bom a trollagem? Então toma a trollagem Trollagem concluída com sucesso Se você gostou, deixa o seu like Amor Eu não acho que eu teria um filho agora, né? Tô na minha barriga Mas é bosta Tudo bosta, tudo comida Ele tava até feliz ali, né? Deixa pra 5 anos Daqui 5 anos, tá? Então é isso aí, gente Espero que você gostou, deixa o like Comenta Compartilha Marca os amigos Comenta De novo aí Comenta 10 vezes Se inscreve no canal E siga o nosso Instagram Aqui embaixo Fala, irmão Manda beijinho Um 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 beijinho